Só quero ver qual é desse gato ai Será que ele pensa que vai comer a cobra Os ganchos só acham que é belice Vê esses bichos agora ai Se levar uma gravada você vai ficar bonito nas fontes E parece que quer acuar né Quer? E aí E aí E aí E aí E aí E aí